Olá alunos da Escola Monsenho Antônino, aqui quem vos fala é o professor Romário Alves, professor de História, e hoje a nossa aula vai ser direcionada para vocês com um novo conteúdo, com justamente a temática sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos seguir esta sequência do primeiro capítulo, onde a gente viu sobre a Revolução Industrial e neste período em que estava acontecendo a Revolução Industrial, acontece também este fato histórico que, porventura, veio mudar totalmente a nova visão de mundo, veio mudar totalmente a forma de como o mundo estava se organizando, de como o mundo estava se movimentando, tá bom? Então, como até proposta, eu dou a dica para que vocês possam estar acompanhando este conteúdo também no livro de vocês, que é do capítulo 2, tá bom? Eu só não recordo a página agora no momento, mas vocês podem estar logo mais acompanhando. Vale ressaltar que esta é uma metodologia que a Escola Monsenho Antônino está adotando, através destas aulas virtuais, nós, através dos trabalhos domiciliares, das atividades domiciliares, a gente não se atrasar em conteúdo. E isso, o maior objetivo é realmente estar enriquecendo o conhecimento de vocês, certo? Então, nós vamos partir, pessoal, justamente de um período conhecido, chamado pela história de Belle Époque, ou Bela Época, que ela vai surgir especificamente, inicialmente, na Europa. A cidade de Paris, porventura, vai ser um dos grandes modelos deste período da Belle Époque. E o que foi? O que foi este período? Era uma época em que todas as nações, em que todas as regiões da Europa, e nações também que seguiam, que adotaram este modelo, estavam passando por diversas transformações tecnológicas, transformações econômicas, transformações culturais, isto movido à Revolução Industrial. Que a Revolução Industrial, ela vai trazer diversas inovações, diversas invenções tecnológicas que vão influenciar fortemente a sociedade. E vão facilitar a questão da comunicação, a questão da acessibilidade, da mobilidade, e que, até hoje, muitas das invenções que partiram, que surgiram da Revolução Industrial, nós utilizamos a questão da energia elétrica, a questão do telefone, a questão da imprensa, então, da imprensa mais, digamos, mais padronizada, que a gente conhece hoje. Então, são diversas. A questão das fontes de energia também, podemos citar a descoberta do petróleo também, que vai ser justamente através da Revolução Industrial. Que dentro da Revolução Industrial, acontece este movimento chamado Belle Époque, onde cada nação vai querer mostrar a sua estética física, vai querer padronizar as ruas, vai influenciar também na moda, vai influenciar na arte, na política, enfim. O Brasil, porventura, também vai receber esta certa influência, também, seguindo os modos, seguindo os padrões europeus, tá bom? Só que, pessoal, neste mesmo período em que acontecia a Revolução Industrial e acontecia a Belle Époque, estes dois movimentos, eles vão ser barrados. Eles vão dar uma pausa, eles vão parar, devido a um outro movimento, que é o que a gente vai estudar agora, né? A Primeira Guerra Mundial. Que ela vai realmente, digamos que, paralisar o mundo. Tudo o que estava acontecendo vai focar neste confronto, que vai influenciar, vai realmente envolver quase que todas as nações do planeta, tá bom? Ou seja, diretamente ou indiretamente também. E aí, pessoal, a Revolução Industrial, ela dá esta pausa e o mundo, ele começa a se preocupar quando ele, ele, as nações percebem que estão acontecendo conflitos, conflitos regionais, conflitos locais, mais tarde, conflitos nacionais, e até chegar ao macro, que a gente chega aos conflitos internacionais de uma nação contra a outra. E a gente vai perceber, no decorrer das aulas, que este movimento, ele vai crescendo cada vez mais e vai chegar um determinado momento em que todas as nações, como eu havia falado, ou direta ou indiretamente estarão envolvidas. E aí, vale ressaltar, pessoal, que neste período em que a Primeira Guerra Mundial estava se culminando, estava se iniciando, as concorrências políticas e econômicas entre as nações, elas eram tamanhas, elas eram muito, digamos, perceptíveis. Cada nação queria mostrar superioridade à outra. Vale ressaltar também que era muito, como eu poderia dizer, ainda era muito persistente a questão do imperialismo, de uma nação maior estar imperando, estar colocando seus poderes, estar colocando as suas leis em outras nações inferiores, em colônias, o que vai acontecer, inclusive, com vários países da África, do continente africano, que vão ser colonizados, que vão ser realmente influenciados pelos países europeus. E isso vai ser o movimento também que a gente estudou no primeiro capítulo, que é o imperialismo. Então, além da concorrência política e econômica, pessoal, a população estava criando um sentimento de nacionalismo, de patriotismo muito grande. Então, por exemplo, eu sou alemão, Então, a partir do momento que eu sou alemão, naquele período, eu iria dar a minha vida, eu iria lutar pela minha nação, eu iria fazer de tudo para que a minha nação estivesse acima de todas as outras, tá bom? Eu, francês, por exemplo, vamos supor que eu fosse francês, né? Eu tinha esse sentimento de pátria, esse sentimento de amor à minha nação muito grande. E isso vai realmente ser bastante influenciador para que as pessoas estejam entrando em confronto com as outras pessoas de nações diferentes. Surgir o que vai ser realmente uma das grandes características do início da Primeira Guerra serão as alianças militares. As alianças nacionais também, que uma, digamos, é o time A contra o time B, e cada time vai querer estar fortalecendo também o seu poder, tá bom? Vale ressaltar também, pessoal, que foi investido, a partir do momento, este período, invertiu-se muito na questão dos armamentos. teve uma grande, uma significativa investimento no poder bélico, no poder dos exércitos, no poder das forças armadas, já justamente pensando em um confronto futuramente, tá bom? E aí, além dessas alianças militares, como havia falado, vai começar a surgir essas alianças entre as nações, para que realmente uma possa estar entrando em confronto com a outra e realmente estar ganhando poder. Uma das primeiras, das primeiras, dos primeiros confrontos, pessoal, que a gente vai ter é entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. A Alemanha, a gente sabe que, especificamente, ainda no século XVIII para o século XIX, ela estava realmente tendo uma ascensão muito grande. Vale ressaltar na questão da produção automobilística, a Alemanha, ela realmente levantou diversas admirações pelas outras nações e ela realmente estava crescendo economicamente. E a partir do momento que a Alemanha estava crescendo, outras nações, as nações imperialistas, elas não iriam se estar contentes com isso. Vale ressaltar que a França, inclusive, era uma das nações, que eram rivais da Alemanha, que a França ainda estava sentida pela perca da guerra franco-prossiana. E isto vai gerar esse sentimento de revolta e esse sentimento de ódio à Alemanha. E aí é por isto que a França vai, mais à frente, também formar alianças para ir em confronto com a Alemanha, visando alguns territórios, algumas partes da Alemanha, para que fossem, finalmente, francês. E aí, em 1882, pessoal, é feita uma aliança, tá bom? A aliança entre a Alemanha, entre a Áustria-Hungria e entre a Itália, tá bom? Estas alianças foram de suma importância para que este poder bélico, este poder de armamento fosse bem maior, tá bom? E aí nós temos aqui a Tríplice Aliança, tá bom? Esta junção aqui destes três países entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália é chamada Tríplice Aliança. Só que, por outro lado, em 1883 até 1887, é criada também uma outra aliança. Isso entre a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. E aqui nós temos a Tríplice Aliança, né? E em 1883 é feita também uma nova aliança entre essas três nações, tá bom? Que vai realmente ser o estopim para que essas nações comecem a entrar em confronto. Só que antes do ponto de partida que realmente vai eclodir, que vai culminar ao confronto direto, vale ressaltar que neste período, pessoal, em que estavam se formando as alianças, estava ao mesmo tempo acontecendo uma corrida armamentista. Então, cada nação estava procurando se intensificar a produção de armamentos, armamentos mais pesados, mais tecnológicos, e neste período vai ser conhecido como um período de paz armada. Ou seja, não estava acontecendo um confronto direto, mas a produção de armamentos já estava acontecendo para isso logo futuramente vir um confronto direto, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos chegar ao estopim. Ao estopim que realmente foi o pontapé inicial para que a guerra, o confronto direto, ele fosse realmente culminado. Vai ser justamente, pessoal, lá na cidade, aliás, na capital da Bosnia-Herzegovina, onde o chefe maior, o Ferdinando, ele vai ser atentado, ele vai ser realmente morto juntamente com a sua esposa, e isso vai gerar uma revolta muito grande, uma revolta muito grande diante das nações, tá bom? E isto vai ser o estopim para que este confronto armado, ele vá dar o ponto inicial para a Primeira Guerra Mundial. E aí, pessoal, isto vai acontecer no dia 28 de julho de 1914, é o início onde inicia-se, realmente, é a data onde vai iniciar a Primeira Guerra Mundial, historicamente, o que é datado, e vai até, aliás, vai até 1917, tá bom? E aí, na próxima aula, só para reforçar também, pessoal, é válido ressaltar também que esta guerra, ela vai ter uma aceitação, por incrível que pareça, uma aceitação bastante significante da população, justamente pela questão, gente, deixa eu olhar aqui, se eu acho aqui a palavra, pela questão do nacionalismo, do patriotismo, então, se o meu país estava entrando na guerra, ele não era para entrar para perder, ele era realmente para ganhar e sair vencedor. Por isso que esta Primeira Guerra Mundial, de início, ela teve uma grande aceitação, só que a gente sabe, pessoal, que tanto a Primeira Guerra Mundial, quanto a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe um número enorme, enorme mesmo, de mortos e de feridos também, que vai destruir famílias, vai destruir sonhos e vai destruir vidas, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar o capítulo, esta é uma aula introdutória, e aí, nas próximas, a gente vai estar conhecendo mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Um recadinho para vocês, pessoal, fiquem todos em casa, estudem realmente, aproveitem esta quarentena para estarem intensificando e colocando os estudos em ti. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.